Perfeito, estou na ação penal 506, 31, 30 e 17, depoimento do senhor D. Amaral Gomes, continuidade, eu devolvo a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio. Perfeito, então eu estava perguntando ao senhor se por ocasião desse depoimento que o senhor disse que prestou em Campo Grande para o órgão americano, quem estava presente? Só o juiz, um representante do Ministério Público, que eu não me recordo o nome, Ministério Público Federal, e os meus advogados e os advogados da Petrobras. Eu pensei que seria feito por teleconferência, alguém acompanhando, alguém ouvindo, não apareceu ninguém. E eu mesmo perguntei aos advogados da Petrobras por que não tinha aparecido ninguém. Eles não souberam explicar na hora. Certo, e nesse depoimento o senhor foi indagado em relação a supostos ilícitos envolvendo a Petrobras. Na verdade, eles prepararam um rol de perguntas, mas uma coisa muito típica da justiça americana. Perguntas que praticamente as respostas fazem parte das colaborações que foram feitas. Então, eu confesso ao senhor que eu fiquei até meio constrangido, porque eu dizia para o juiz, mas isso está na minha colaboração, a resposta está na colaboração. Para ser muito sincero, todos nós ficamos numa saia justa danada lá nessa audiência, porque no final das contas ninguém entendeu direito por que aquilo aconteceu lá em Campo Grande. O Ministério Público deslocou o seu procurador, o juiz, os advogados. A parte interessada não estava presente. Certo, mas então havia coincidência entre o objeto das perguntas que foram formuladas ao senhor naquela oportunidade e o objeto da delação premiada que o senhor firmou aqui no Brasil com o Ministério Público brasileiro. Eles não entravam, eu agora confesso ao senhor, eu preciso dar uma rebobinada nessa audiência, mas eram perguntas de caráter geral, não eram perguntas específicas. O senhor pode dar um exemplo? É do tipo assim, o senhor colaborou com a justiça em 19 de fevereiro num acordo que foi homologado? Sim. O senhor participou de algum ato ilícito dentro da... O senhor era diretor. Até me surpreendi, uma das perguntas, eu era diretor da Petrobras. Também foi feita essa pergunta, senhor. Foi feita essa pergunta para mim. E outras perguntas que, às vezes, um dos advogados da Petrobras, que inclusive é advogado em Nova York, ele... o juiz não entendia as perguntas. Aí ele procurava traduzir como é que o direito americano via essas coisas. Então foi uma audiência, no mínimo, surpreendente. E havia um representante do Ministério Público Federal nessa audiência? Só não se recorda do nome? Eu não me recordo, mas coloco a discussão do doutor Moro aí, isso é muito rápido. É só levantar e eu tenho isso. Tá certo. Durante as respostas à pergunta da doutora procuradora, o senhor fez referência a uma atuação, uma suposta atuação do senhor José Carlos Bunlay para estruturar, segundo o senhor disse, o Instituto Lula. O senhor disse que isso teria sido por uma solicitação do ex-presidente Lula. O senhor participou de alguma conversa entre o ex-presidente Lula e José Carlos Bunlay, no qual houve esse pedido? Não, tanto é que muito alinhado com a minha colaboração, esses relatos todos, eu enfatizei agora, tomaram por base o que foi relatado a mim pelo senhor José Carlos Bunlay. Certo, mas de conversa... Não, com o presidente Lula, ele nunca me deu essa... Eu nunca tive essa oportunidade de discutir o Instituto Lula com ele, jamais. Certo. O senhor... Qual foi a primeira vez em que o senhor esteve no Instituto Lula? O senhor se recorda, o ano? Difícil, mas eu posso checar na minha agenda e responder. Certo. Eu estive muitas vezes, foram poucas não. Certo. Antes, o senhor chegou a ir ao local quando funcionava, naquele endereço, o Instituto Cidadania, que antecedeu ao Instituto Lula? Eu fui pouquíssimas vezes ao Instituto Cidadania e quando fui, normalmente com o ex-governador Zeca, que eu me lembre. E o senhor sabe dizer se o local onde funcionava o Instituto Cidadania é o mesmo local onde hoje funciona o Instituto Lula? Não sei responder para o senhor isso. Não sei responder. O senhor sabe dizer se o prédio onde funciona o Instituto Lula é um prédio que já era utilizado pelo ex-presidente, seus colaboradores para atividades anteriores, antes dele ser eleito presidente da República? Não, eu só estive no Instituto Lula quando o ex-presidente terminou o mandato de 2011 para frente. Certo. O senhor sabe dizer se dessas que o senhor chamou de tratativas do senhor José Carlos Bunlai para estruturar o Instituto Lula, se isso resultou, se foi entregue ao Instituto Lula, alguma nova sede? Não. Não. A única coisa que o Zacaruz Bunlai dizia para mim era que ele estava cuidando especificamente da implementação do Instituto Lula. Mas eu nunca me interessei em saber exatamente onde era, os desafios, nunca me interessei por isso não. Mas repito aqui o que ele falou para mim. Certo. Mas então o desfecho disso, o senhor não tomou conhecimento, não sabe se foi entregue algum prédio para o Instituto Lula em virtude dessa atividade do José Carlos Bunlai. Não, o que o José Carlos Bunlai me disse é que quando terminou o governo, que a missão dele tinha sido cumprida com relação ao Instituto Lula. Eu nem entrei em detalhes. Certo. Mas o senhor não sabe dizer se ele teve alguma atuação para entregar um prédio para o Instituto Lula. Não, ele quando disse para mim, ele falou de uma maneira muito geral, estou cuidando do Instituto, da implementação do Instituto Lula. E assim ficou. Tá certo. Sem mais perguntas, silêncio. Outros defensores ainda gostaram? Silêncio. Refesentou no Palocci, silêncio. Boa tarde, senhor Deus. Boa tarde. O senhor poderia informar o juízo se o senhor tem conhecimento a respeito dos fatos que são narrados aqui nessa denúncia, nesse processo crime que justifica a audiência de hoje? Que é a questão do Instituto Lula? Na verdade, a aquisição de dois imóveis. Não, eu acabei de responder claramente com relação a isso. As informações que eu tenho e sendo fiel à minha colaboração e sempre à disposição da justiça, o meu testemunho é o que o Zé Carlos Bunlai me relatava com relação ao Instituto Lula. E eu nunca ouvi do Zé Carlos Bunlai, pelo menos com relação a mim, qualquer referência ao ex-ministro Palácio. Perfeito. Estes fatos aqui retratados também não fazem parte dos seus anexos entregues à Procuradoria da República. Correto essa minha afirmação? Sem dúvida nenhuma. Sem mais perguntas, excelência. Outros defensores têm negações? Os clarecimentos muito rápido do juízo, o senhor mencionou a respeito desse papel do senhor Palocci em arrecadação de valores de campanha. O processo aqui em específico tem por objeto supostos acertos de propina de vantagem devida entre o Grupo Odebrecht e o senhor Antônio Palocci em prol do Partido dos Trabalhadores. O senhor tem conhecimento a respeito desse fato específico? Não, desse fato específico não, doutor Moro. Mas tenho certeza que o ministro Palocci era uma pessoa muito influente nessa área de arrecadação, mas nunca fui do grupo do ministro Palocci, eu nunca convivi com ele no dia a dia. Apesar de reconhecer a importância que ele teve, a importância que ele tinha no diálogo com o presidente Lula, o senhor me permite só acrescentar um detalhe pequeno. Além da influência que o ex-ministro Palocci sempre teve no partido e como ministro da Fazenda no governo Lula, eu que vivi, por exemplo, a CPI dos Correios, eu conto até isso de uma forma mais resumida nos meus depoimentos, eu tive inclusive com uma situação com o Marcos Valério, o Marcos Valério reclamando de uma suposta indenização que ele teria que receber para se calar. E logo quando recebi essa informação, eu tive uma conversa com ele como presidente da CPI. O que tem a ver com o Palocci? Não, eu alertei, eu procurei o presidente Lula e disse, olha, presidente, eu quero ser muito rápido que falem, disse a ele, o senhor não precisa nem se preocupar com o tempo, eu vou falar rapidamente, eu ouvi coisas de Minas Gerais que são complicadas, e o senhor vê a importância do ex-ministro Palocci, no dia seguinte, o ministro Palocci me liga e diz assim, esteve com o presidente Lula, ontem tive, a conversa foi boa, para mim, pelo menos eu tirei um peso da consciência, agora para ele eu não sei se foi boa. Aí ele disse assim, eu agora vou cuidar desse assunto. Então é uma pessoa que tinha intimidade e proximidade, inegavelmente. Certo, quando o senhor falou ali da estruturação, da questão do Instituto Lula, eu não sei se eu entendi bem, mas foi mencionado pelo senhor Bunlay o envolvimento da Odebrecht? Ele falou para mim, que ele tinha procurado o Marcelo, para ajudá-lo na implementação do Instituto Lula, ele falou para mim isso. Para ajudá-lo financeiramente? Ele não falou, mas eu imagino que seria alguma coisa nesse sentido, porque vai procurar o Marcelo Odebrecht para fazer o que? Pela ordem, excelência, gostaria que a vossa excelência pedisse a testemunha que se ficasse restrita aos fatos e não a ilações ou conclusões que não são próprias do depoimento. Ele não detalhou então o que seria? Não, não detalhou. Mas evidentemente, doutor Moro, estruturar um instituto não é uma coisa simples, fugaz. Não, nunca detalhou. E o Zé Carlos Bunlay, eu tinha uma conversa com ele assim, era uma conversa, era como um jogo de xadrez. Cada um falava o mínimo necessário. Mas essas afirmações com relação ao Instituto Lula, ele me disse. Certo. Era a Escola Espina do Juízo, então pode interromper com a declaração.